Gente, olha a consistência do requeijão. Nó, muito bom. Agora eu vou tomar aqui um biscoitinho, com cafezinho. Tchau. 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 Vai muito bem no pão, pra você fazer um molho branco e colocar nó. Ó, muito bom. A consistência dele, ele ficou duas horas na geladeira, ó. Não cai. Eu usei o leite super natural. Natural mesmo. Agora, se você quiser usar o integral de caixinha, também dá, viu? E fica muito bom. Corre lá. Corre lá. Assiste o vídeo. Deixa ele rodar todo, passar o anúncio. Me ajuda aí. Tá bom? Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tia Marta, do canal Receita da Tia Marta. E eu vou estar apresentando pra você hoje um requeijão caseiro. Tá um monte de requeijão caseiro por aí, no YouTube, né? Mas eu vou colocar o meu também, né? Porque todos nós temos o nosso direito. Caiu. Inclusive, eu tenho aqui o verdadeiro leite. Aquele tirado da hora. Eu creio que vocês já devem ter notado aí que eu sou um pouco caipira, né? Pé de boi. É... Língua, de boi. É... Essas coisas grosseiras aí. Então, eu tô aqui. Agora com o verdadeiro leite tirado da roça. E o meu irmão também está aqui pra poder estar me auxiliando nesse trabalho. Ele não quer apresentar, tá? Mas ele trouxe o leite pra mim. E eu, pra esse requeijão, eu vou estar usando 2 litros de leite. E vou estar usando também uma manteiga de boa qualidade. Se você quiser usar a margarina, fica a critério de vocês, né? Mas essa margarina aqui nós vamos reservar. Porque vai ser depois que nós ferver o leite. E vou estar usando também 8 colheres de vinagre. Por que 8 colheres? Porque aqui tem 2 litros de leite. Então, eu vou estar fervendo o leite. Aí, na hora que o leite ferveu, vai ser colocado as 8 colheres de vinagre. Eu espero que vocês gostem. E já comece aí, dando o seu joinha, se inscrevendo no canal. E fazendo um bom comentário. Vai dar mais ou menos... Vai dar muito requeijão aqui, tá, pessoal? Porque 2 litros de leite, desse, tirado da hora, assim, diretamente do peito da vaca. Então, eu vou levar agora para poder estar fervendo o nosso leite. Aí, pessoal, meu leite já está fervendo. Agora, eu vou estar adicionando aqui o vinagre. O que deu para poder... 8 colheres de vinagre, deu meia xícara de vinagre, tá? 8 colheres de sopa, bem cheio. Eu vou estar adicionando vinagre agora. Agora, é mexer. Pode mexer. E para estar batendo lá no liquidificador, eu vou estar usando 6 colheres dessa de sopa. A como ficou bem talhado, né? Eu vou estar usando lá no liquidificador para estar batendo, 6 colheres de sopa de manteiga, tá? Eu estou usando a manteiga mesmo. Agora, eu já vou desligar. Vou esperar só dar uma esfriadinha, para poder passar na peneira, porque senão pode amolecer muita peneira, né? E vai dar mais ou menos 500 gramas de requeijão. Aí, como vocês viram, né? Eu coloquei o vinagre na hora que o leite estava fervendo, tá, pessoal? E já estou colando. E para estar batendo no liquidificador, é igual eu já tenho falado no vídeo todo, né? São 6 colheres de manteiga. Eu escolhi uma manteiga de boa qualidade. E também, uma colherzinha de chá de sal. Tem que tirar bem mesmo o soro, tá? Agora, eu vou estar levando no liquidificador para estar batendo, tá bom? Que vai ser... Eu vou bater a metade da massa, porque senão o meu liquidificador vai pesar aqui. Não é bom, né? Aí, se pesar, já viu? Queima mesmo o liquidificador. Tem que certificar, gente, que está bem... Tirou bem o soro mesmo, tá? Eu vou bater com 3 colheres, depois eu bato com mais 3. Duas. Você escolhendo uma manteiga de boa qualidade, é bom até para o produto sair também de boa qualidade, né? Aqui, ó. 3. E vou estar adicionando também uma pitada de sal, porque essa manteiga já vem bem temperada, né? Uma coisa também, pessoal, que eu esqueci de falar no princípio do vídeo, eu vou estar precisando de um copo de leite. Como eu vou bater de duas vezes, eu vou colocar metade agora. Coloquei metade e vou bater. Aí, pessoal, eu já bati o meu requeijão. Aqui, ó. Ele fica bem grosso. Depois que vai à geladeira, ele ainda endurece mais ainda. Estou colocando aqui nesse pote aqui, ó. Deu aproximadamente. Esse pote é de 500 gramas. Esse aqui é pote que a gente comprou com sorvete aqui e a gente não descarta, não joga fora. E eu creio que você aí também não joga fora, né? Aqui, ó. Ficou bem cremoso. E uma consistência muito boa. Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que eu usei aqui, tá? E eu vou deixar a descrição dos 2 litros de leite. Aí, se você quiser diminuir a receita. Tá? Muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de estar se inscrevendo no canal. E deixando aquele like. Deixando um bom comentário. A Tia Marta tá precisando muito de vocês. Vocês têm me ajudado muitíssimo. Mas eu preciso mais, tá bom? Então, um beijão no seu coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.